Meus amigos, queridos, estou aqui para mostrar mais um sonho, um sonho dessa menina linda que eu adquiri. Olha só, é uma Wanda, do jeito que eu queria, amarela, cor de ouro, cor do sol, olha que linda. Olha, tem mais botões ainda para abrir, olha só, olha as raízes dela, nesse cachepô bonito que meu marido fez, ficou uma gracinha, olha que linda, muito linda. Vou mostrar essa outra menina aqui, olha que linda, com esse labelo bem amarelo, olha que coisa linda, tem mais botões ainda para abrir. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal se não for inscrito e obrigada a todos por assistirem, que Deus abençoe a semana de vocês e beijinho da Cris, tchau, tchau. Tchau, tchau.